Ministério Público pede prisão de Siqueira Júnior pelo crime de racismo O Ministério Público Federal pediu a prisão e pagamento de multa por crime de racismo do apresentador Siqueira Júnior Em junho de 2018, o apresentador utilizou termos racista e mijógenos contra uma jovem negra Durante a divisão do programa Cidade em Ação da TV Arapuã, afiliada da Rede TV na Paraíba Um ano antes de virar apresentador do Alerta Nacional Ministério Público pede a prisão de Siqueira Júnior pelo crime de racismo Siqueira utilizou termos como vagabunda, preguiçosa e venta de jumenta Ao se referir à vítima durante o programa, além das ofensas ao perceber que as unhas da jovem não estavam pintadas Siqueira afirmou que mulher que não pinta unhas é cebosa O caso foi protocolado na última segunda-feira, dia 30 de janeiro E o órgão declarou que o apresentador cometeu crime de racismo Pois praticou discriminação e preconceito racial de gêneros por intermédio dos meios de comunicação social Ou publicação de qualquer natureza cuja perda de reclusão de 2 a 5 anos e multa Sem terceiro nenhum comentário sobre o assunto Siqueira Júnior publicou em suas redes sociais um print da sua notícia e pediu de prisão E logo seus seguidores redondaram a publicação com comentários a favor dos jornalistas Muitos afirmavam que ele estava sendo perseguido e censurado Não é a primeira vez que o apresentador gera discussão e polêmica Siqueira já foi acusado de proferir falas homofóbicas e negacionistas Em março de 2020, o sindicato dos jornalistas profissionais do Amazonas, CJP Amazonas Se produziu contra sua declaração e chegou a divulgar uma nota de repúdio contra o apresentador A $300,00 a.h. 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 E aí